Vem soca 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 E a galera grita Vem chegar mais perto, vem reconhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão E a bola remexe pra chamar atenção Vem chegar mais perto e vai conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança olha que tensão É borra, deixa pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão, ela pega a mão, ela pega a mão Joga pra cima, eu quero ver bater com a unha Põe no joelho, ela pega a mão, ela pega a mão Joga pra cima, ela tá assim comigo Vem soca, 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 vem soca, 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 vem soca, 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 soca dela, bebê Vem soca, 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 soca nela, neném Vem soca, 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 soca nela, neném Põe no joelho, e DJ, Júlio Portugal Vem chegar mais perto e vai conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança olha que tensão É borra, deixa pra chamar atenção Vem chegar mais perto e vai conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão no joelho, ela pega a mão Põe na mundinha, alô Natal, joga pra cima, bate palma Põe no joelho, ela pega a mão Põe na mundinha, ela pega a mão Joga pra cima, eu quero ver, deixa a burra Vem soca, 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 soca Vem soca, 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 soca nela, neném É banda de jantar Show! Faz barulho, faz barulho, aê! Que prazer imenso! Toda a galera aqui, que prazer! A galera de Natal correspondendo a essa banda que está realmente estourando em todo o Brasil E a galera aqui curtindo esse som, cantando todas as nossas músicas Obrigado de coração, meu Deus, obrigado a essa galera linda! Galera, show! Cadê o gritinho de Natal? Que maravilha, Deus já vô tá aqui pela primeira vez nessa cidade tão linda Que todos nós tínhamos vontade de conhecer Demais! Já já é Anderson, Natal é lindo demais E essa galera tão maravilhosa Que delícia tá aqui, gente! Agora vamos fazer aquele grito de guerra Que está invadindo o Brasil Vamos fazer Bora lá? Todo mundo levanta a mãozinha aí Natal! As duas mãozinhas pra cima! Geral! As duas! Geral! Geral! Tchau! Obrigado.